Música Bom dia Boa tarde, neném Ah, que bonito Que música que você vai pôr aí? Vou pôr o Danice de Raio Ah, entendi Você é o maior fã do Raio, né? Ah, fã número um Amiga, a missão do arroz foi dada? Foi, vou fazer o arroz agora Você que vai fazer o arroz? Então vamos fazer o arroz Vamos fazer o arroz Bora fazer o arroz Churras Hoje você Olha o jeito que você me trata Não precisa vergonha não Coca-Cola assim na minha cara Então hoje você vai pagar Coca-Cola ou carçudo? Eu vou pegar pra mim, filho Quê? Não, você falou que era pra mim Você falou que a Coca ia ser só pra mim E aí, filho? Anão Tá gravando? Pode tirar uma foto assim, né? Tudo bem? Pode, pode Tá famoso, hein, anão? Pode, claro E aí, anão? Quem tá ganhando esse jogo? Anão, tá levando uma surra Anão, tá quer? Não aguenta Ele não aguenta? Ele falou que tá invicto aqui na casa Hã? Eu falei pra ver se é isso, né? Ele falou que tá invicto aqui Vamos jogar depois, anão? Comigo você não quer jogar? Por quê? E os dois aqui, ó Ó, que lindo A primeira live da amiga E aí, galera? Eu sou a Dibona Passa Eu adorei já Eu adorei as pessoas do meu Insta Olha Tá hypado, hein? Gostei Eles interagem pra caramba, gente São foda É verdade É pro seu canal, Maria? É pro meu canal Manda um beijo pro meu canal É nóis Tamo junto, galera Acompanha aí O que vocês querem Nos próximos vídeos da Maria aí? Comenta aí Deixa aí no comentário E ó, logo logo vai ter mais treino, hein? Vai, né? Sem mimimi Vamos treinar Sem mimimi Bota as duas pra treinar, então? É Bota as duas Nosso vídeo As duas treinando? As duas As duas treinando Vamos treinar a perna Ah Eu geralmente gosto de treinar a perna Então vamos treinar a perna Fechou? Fechou Partiu, então Partiu É nóis Tamo junto Maria, tamo pode você dar um oi aqui Peraí Oi Hello, babies A Bia ali Marmitando Só podia mandar uma sugestão, né? De vídeo pra gente É, então Vamos treinar Gente, a Bia não tem canal ainda Mas você vai fazer, não vai? Aperta o liga E aí? Lembra que o médico prometeu um jantar, né? Sim, claro Agora eu vou ter que levar vocês dois pra jantar Agora os dois Vou levar nós dois pra jantar Tem que ser, né? É Os dois Tá na sua mão, né? Tem que me convidar, né? Com amigos Lógico Lá no meu vídeo Como amigos Exatamente E aí você arrumou a princesa Tá, e agora eu tenho que levar os dois, né? Como é que faz agora? Vai levar as duas? Agora eu não perdoa É Eu chamo o meu crush Boa Ah Ah É Exatamente Eu chamo o meu crush Vai ficar top Vai ficar top Vai ser aqui na laje? Ou vai ser em outro lugar? Acho que não vai ser na laje Porque tá tudo fechado por causa da pandemia, né? Tem que ser na laje Com certeza O que será que as meninas vão aprontar? Vamos ter que aprontar alguma coisa aí, né? O que será? Acompanha aí, galera Então, tem carne aqui ainda O vesgo tá lá embaixo Eu acho que já acabou já E aí? Chama ele lá pra saber Tudo bem? Chama o vesgo lá pra saber a churrasca Vou chamar Vou lá chamar Acender a churrasqueira Cadê a Bia Lima Pitch? Vamos ver Aí, ó Vesgo Ih, tá dormindo Tadinho Tadinho Deve estar cansado demais E aí, amiga? Vamos treinar? Bora Vesgo Já estão te chamando lá Zé Você não deixou rasqueira Apagou? Apagou Bora, bora, bora Bora Partiu? Partiu Você é de qual igreja? Da multiplicação Da multiplicação Da multiplicação Evangelica Evangelica É Então você vai lá e ora pela gente, tá? Eu falei pra ele que eu vou cantar na igreja Pra ele levar pra cantar na igreja Então vocês aí Tchau Bora Bora Tomar uma Tomar uma Academia Treinar Vamos lá, estamos atrasados É hoje Você acha que vai ficar bonito de mim? Eu acho que vai ficar legal, hein? Nossa, hein? Até roubei o meu jorte Como é que é? Como é que é? Conta aqui, conta aqui O que é que está acontecendo? Ah, ele que estava sobrando pra você lá Ah, ele estava sobrando, hein? Ah, entendi Entendi Estava sobrando, hein? Estava sobrando, hein? Estava sobrando Aí, Maria, conteúdo pro seu canal, Maria É, estou sobrando, hein? Como é que você chama? Tendo Tudo bem? Tchau Tchau Chegando do treino, né? E aí, Amirante, como é que foi? Foi pesado Ó, tá virando Mesmo Agora 30 minutos de esteira 30 minutos de esteira Grúcios Tá dando bom, né, amiga? A bunda dessa mulher Tá uma jaca, viu, gente? Uma melancia Graças a Deus Meu sonho tá se realizando Ela tá pegando pesado nos treinos E tá fazendo dieta também Fazendo dieta também, né? Quando eu tô com vontade de comer docinho Eu pego um whey Misturo com um mingauzinho lá E como Lógico, é isso aí É Foco Agora vamos ter foco Doce nunca mais Projeto Tá de pé Maria Fit Barbie maromba Botou o short da Bia Pegou já na Bia? Pegou Foi Vai sair lá no canal da Bia Vai querer usar até calcinha da Bia agora também Ele já me pediu emprestado Já pediu calcinha minha emprestada Você tá brincando É mentira, é brincadeira Eu fiquei sabendo que vai sair uma música Família Gente, música nova Às 19h Segunda-feira agora Então você aí que fideliza Que curte o meu trampo Dá essa moral pra mim É ou não é, pai? É lógico, né? Toca aqui Às 19h, família Dá essa moral pra mim Tamo junto no meu canal Obrigado mesmo Com essa moral de todo mundo Eu tenho sonho E nunca vou desistir Eu quero ver a minha coroa sorrir Eu tenho sonho E nunca vou desistir Obrigado, família Tamo junto Que Deus abençoe muito vocês Uhul Quer dizer que a música vai estourar Lógico que vai Meu parceiro Rael Rapaz, repila Escuta ela às 20h e meia já, mamãe Fih, você abriu Você abriu Estourou Estouro Esquece Estourou Meu parceiro Rael Moleque que merece Tá aqui Deixa uma dica Escrever a música Se eu esquecer Progresso pra ele Caralho Vamos compartilhar essa música Então Eu quero que ele compartilhe Então Segunda-feira, galera Sai Segunda-feira, então Sai a musiquinha dele A gente vai deixar a música aí Hyped Né? Verdade E com quem você tá conversando aí? Com ele Ah Corta essa parte aí Que amorzinho Ai, eu amo Não é um parceiro Hum Como é que é, não? Faz a raiva Que eu fiquei de ser Nossa Nossa Nem gente grande Gente grande Eu acho que se eu fosse grande Eu acho que não tava Com a raiva Fiquei de ser Se é sua água fria Tô buscando lá, né? Eu prometi pra galera E também o seguidor Rapava o cabelo Deve ter prometido mais Deve ter de 50, 60 mil Aí eu tô lá Lascando lá no churrasco Comendo a carne Lá nem a nariz Não, lá vem o Tcholão 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 fazia parte do plano Ele não fazia parte do plano não Ele não fazia parte do plano não Não, ele fez isso aí Não, ele não fez parte do plano Ele chegou com o menino Assim, pachá Tcholão Tcholão é moscando Lá vem a paiaca O outro gravando Só que eu sentia uma maquininha Assim, ela já ligou aqui no ouvido Nhança Você só só maquininha nele Mano, já passou Aí eu já comecei Mano Não pode Não Eu prometi Eu tenho que pagar Mas sabe aquela vontade Sem que arrepender De mim Mas era uma promessa Era uma promessa, tá ligado? Isso aí eu ia cumprir Mas nunca rapei a cabeça Na minha vida Nunca Nunca Na minha vida O tamanho mais alto que eu cortei Foi no tamanho 13 Daqui eu rapei a cabeça Eu não queria o ERP Mas eu sou eu Que ela ficava um bico Cara, graças a mim Mas vem aqui agora Vem aqui Faz uma semana Faz uma semana, né? Já tá na hora de raspar de novo Aqui, ó Agora você não quer fazer mais nenhuma promessa Ah, você fez uma promessa, né? Que se bater 100 Você vai fazer bronze? Vou fazer bronze, galera De biquíni, né? Não, de biquíni do caralho De cuecão Songuinha Vou ficar moreninho Gostoso Gente, agora vai Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Fizemos isso com muito carinho e amor Espero, amos muito que vocês tenham gostado Então vocês se inscreve Deixa o like Se inscrevam no meu canal também Bia Lima Bia Lima Sabe Bia Lima? E arroba Bia Lima Fit no Instagram Exatamente Então é isso Um beijo Um beijo até